Ouvir no céu de uma canção Quem me tocou o coração Uma melodia tão divina E eu segui aquela trilha Pra ver onde a estrela brilha E cantar com todos Aleluia! 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 A canção faz só louvor Falar de fé, falar de dor O amor que cura com poesia A canção fala por nós Eleva a Deus a nossa voz O coração que chora de alegria Aleluia! 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 Pra ti a profecia E se a tristeza vier assim Antes do dia ter fim Abre o livro da fé onde anuncia Aleluia 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 Oh meu amigo, meu irmão, leva contigo esta canção Deus escreveu pra ti a profecia E se a tristeza vier assim, antes do dia até fim Abre o livro da fé onde anunciai Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia